E aí, caminhantes! Tudo beleza? É o Praza Júnior com você! Jô Soares foi um grande marco para a televisão brasileira. A sua capacidade de humor e as suas entrevistas marcaram para sempre a nossa cultura. Mas, para além disso, ele também foi um ótimo escritor e deixou obras muito importantes para a nossa literatura. Em terceiro lugar, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Neste romance, são retratados assassinatos que acontecem contra os imortais da Academia Brasileira de Letras. Dentro de uma atmosfera de mistério e também de revelações críticas, é mostrado muito a respeito da instituição. Lógico, tudo numa ficção muito bem pesquisada. Segundo lugar, O Homem que Matou Getúlio Vargas. Conta a história de Dimitri, assassino profissional, que encontra-se com diversas figuras históricas entre 1897 e 1954. Uma história que mostra uma intensa pesquisa de Jô Soares, que leu cerca de 80 livros para escrever a obra. O Xangô de Bake Street. Uma obra fascinante que junta a cultura inglesa e a brasileira quando o grande detetive Sherlock Holmes vem ao Brasil para investigar o misterioso desaparecimento de um violino e, ao mesmo tempo, em que ocorre assassinatos muito estranhos aqui em nossas terras do Piniquins. Um livro super interessante, com uma pesquisa muito bem feita, que mostra o Brasil de uma época muito antiga e também cheio de humor e uma fascinante história de mistério. Acompanhe também outras histórias de Jô Soares e também a sua autobiografia, que traz histórias incríveis sobre essa vida desse grande humorista, escritor, desse grande intelectual para o nosso país. É isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti